Policiais da DIG realizaram duas ocorrências hoje de manhã em regiões diferentes de Ribeirão. Numa casa no Jardim Helena, na zona leste da cidade, os investigadores cumpriram o mandado de busca e apreenderam vários produtos de origem ilícita. Ninguém foi preso. No Valentina Figueiredo, zona norte, o homem foi preso com arma e munições.